É no baile de favela, aonde tudo acontece E as meninas ficam loucas, elas enlouquecem Começa a jogar na cara, a espregar nos moleque Aí começa o Ford, Ford, aí começa o match, match Ford, Ford, match, match, Ford, Ford, match, match O beco vira motel, tem fila até pro poquete É Ford, Ford, match, match, Ford, Ford, match, match É no baile de favela, aonde tudo acontece É Ford, Ford, match, match, Ford, Ford, match, match No baile do Caio Dog, que a putaria acontece Caio Dog, avisa pra elas que tá ligado, né? O beco é o lugar ideal, onde tudo acontece É no baile de favela, aonde tudo acontece Elas ficam loucas, elas enlouquecem Fica jogando na cara, esfregando nos moleque Aí começa o Ford, Ford, aí começa o match, 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 Ford, match, match O beco vira motel, tem fila até pro poquete Ford, Ford, match, 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 Ford, match, match No baile de favela, aonde tudo acontece É Ford, Ford, match, 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 Ford, match Foi no beco vira motel, tem fila até pro poquete DJ Caio Dog, é o Caio Dog DJ Caio Dog Com ele o chicote estrala É cachorro e ele é cachorro de raça É no baile de favela, aonde tudo acontece E as meninas ficam loucas, elas enlouquecem Começa a jogar na cara, a esfrega nos moleque Aí começa o Ford, Ford, aí começa o match, match, Ford, match, match, Ford, match, match O beco vira motel, tem fila até pro poquete É Ford, Ford, match, match, Ford, match, 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 é no baile de favela, aonde tudo acontece Cê fode, fode, match, 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 no baile do Caio Dog, que a putaria acontece Caio Dog, avisa pra elas que tá ligado, né? O beco é o lugar ideal, haha, onde tudo acontece É no baile de favela, aonde tudo acontece Elas fica louca, elas enlouquecem Fica jogando na cara, esfregando nos moleque Aí começa o fode, fode Aí começa o met, met, fode, fode Mete, mete, fode, fode Mete, mete, o beco vira motel Tem fila até fubocante Fode, fode Mete, mete, fode, fode Mete, mete No baile de favela Aonde tudo acontece É fode, fode Mete, mete, fode E mete Foi no beco vira motel Tem fila até fubocante Solta, cai o toque Porque você tá na moda E aí, cai o toque Ele tá na moda Rodô da mãe Pede sua sogra Paralho, maneco, paralho, doidão Deve ser o canal do funk na divulgação, né? E aí, cai o toque